Música 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 Só por eu viver a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levou a cruz de verdade ao amor. Só por eu viver a mão, morreu por mim. Então, esse nome é Jesus, meu amigo. O Senhor, meu Salvador. Só por eu viver a vida eterna com Deus. O Senhor, meu amor. 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 Só por eu viver a vida eterna com Deus. O Senhor, meu amor. O Senhor, meu amor. Obrigado por assistir.